Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sr. Billy, ou sou um anti-billy, e hoje eu vou estar testando a demo do jogo Retromachina, ou Retromachina. É um jogo 3D de ação e exploração, ambientado num universo retrofuturista, desenvolvido pela Orbita Studios. História do jogo aqui, só sobre uma cidade no planeta, ela é habitada apenas por robôs, protegida por um redoma, redoma é tipo uma cúpula, tipo uma bacia invertida, protegida por um redoma de vidro. Navor City ergue-se sobre uma área outrora cheia de vida, onde robôs operários fazem o que podem, para manter a ordem. Para isso, cada um deles precisa cumprir a risca do seu trabalho, descartando todo e qualquer imperfeição encontrada. Eu sou um desses operários, um do robô desses operários aí, e acabo sendo jogado num ferro velho devido a uma falha de funcionamento. O objetivo do jogo é consertar eu mesmo e encontrar a vida inteligente. Esse jogo aqui, a ambientação dele é toda desenhada, pelo que informa ali na descrição. É um jogo brasileiro e tá absurdamente bonito. Eu vou ver se consigo colocar um trechinho do desenvolvedor desenhando um dos robôs. Eu espero que eu não tome nenhum strike por dentro desse vídeo, por botar esse trechinho do vídeo dele aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser fazer o download da demo, deixar o link direto para a Steam, deixar o link do Twitter da desenvolvedora, e também vou deixar o link do YouTube, onde eu peguei o trechinho do vídeo. É um desenvolvedor brasileiro que quiser ajudar. O jogo não foi lançado ainda, só tem uma demo. Se quiser ajudar, coloca o jogo na lista de desejos, que isso ajuda no engajamento do jogo. Segue nas redes sociais também. Não custa nada e vai estar ajudando mais um desenvolvedor brasileiro. Vou deixar o YouTube também aqui, quem quiser seguir ele lá. Descrição, like, seguir, é tudo de graça. Botar na lista de desejos também é de graça, vai estar ajudando mais um dev brasileiro aí. Bora, eu já tinha começado o jogo aqui, para ver como é que era. Vou começar um tudo de novo. aqui. Prestem atenção nos detalhes do jogo. O carregamento é um robôzinho ali não. Olha as falhas. Ficou encantado com esse jogo. Cara, se isso aqui foi do desenhado, é muito fera, cara. Meu Deus. Ó, acho que eu vou ser um desses robô aí. Olha a falha. Ficou encantado com a... Acabou a boleta. Comprimento do sistema identificado na unidade. Iniciando o procedimento da reciclagem. Vamos jogar fora, louco. Sai fora. Tendo que fugir daqui. Vamos ver que isso aqui vai me matar. Tá. Vai ter uma produção, produção, unidade de... Esse robô que tá tentando de, sei lá, me reiniciar, me consertar de volta. Me mandar de volta pra... Pra produção. Ó. E só que a sua memória seja apagada pra ele que retorne suas funções. Obedei seus comandos. Não vai dar bret. Pô, nada, rapaz. Eu vou embora. Unidade, não sei o que. SV é necessário que a sua memória seja apagada pra que se retorne suas funções. Obedei seus comandos e retorne para... Sua função. É, não deu muito certo. Me mandaram pro quinto. Ó o redoma, ó. O resto ali é o redoma, ó. Tipo uma cúpula de vidro. Olha o gráfico. Cara, isso aqui foi do desenhado, olha. Tá muito bonito. Verificando a integridade do sistema. Mecânicos. Molde de propulsão danificado. Verificando a integridade do cérebro eletrônico. Alerta nível de corrompimento do sistema em 10%. Atualizando a rotina primária. Restaurar a integridade do sistema e corrigir avarias. Retornar para Endeavor. Endeavor. Tá, o objetivo é me retornar pra lá. Cara, olha o... Olha o gráfico. Eu acho que isso aqui são... Catraquinha, tipo uma catraquinha. Eu acho que são peças pra mim ir me consertando, talvez. É legal jogar com controle. Só porque eu não tenho controle, então eu vou usar o teclado mesmo. Ah, uma coisa legal também. Olha aqui o... Olha as opções do jogo aí. Como se fosse, tipo... O sistema dele, cara. Muito da hora. A interface do jogo tá bem bonita. Olha. Tá muito bonito. Tá muito colorido. Olha isso. Tá. Robôs quebrados. Não mais. Nunca mais. Nucleônicos. Apresenta... A máquina de reparo. Com essa máquina, todos os... Robôs podem ser reparados rapidamente. Não perca seu tempo. Venha ver... Nosso... Incrível mundo de... Nucleônicos. Isso aqui provavelmente era antes de... De ter só robô. Porque... Como que um robô vai contratar o outro? Acho que... Não sei. Talvez tenha. Analisando o objeto. Identificado. Fixbot. Dispositivo. Encontrar fixbot cabin, tá? Encontrar fixbot cabin. Esse é o que tá danificado nele. Ele vai... Falei que eu preciso pra mim... Pra mim é esse... É... Nossa, olha só, velho. Que bonito. Vem. Olha o reflexo na água ali. Tá muito bonito o jogo. A arte do jogo. Se isso aqui foi tudo desenhado, cara. Meu Deus. Tem um carro aqui. É... Eu acho que foi antes de... Antes de ser só robô. Toma. Tá muito bonito. Olha isso, cara. Que bonito. Que isso. Problema inesperado. Passagem à frente bloqueada. Calculando possíveis soluções. Dois mil... Dois mil e quinhentos de soluções possíveis. Melhor solução. Controlar máquina primitiva para liberar a passagem. Modo de... Rádio frequência ativado. Pressione e segure para ativar o rádio frequência. Solte para liberar o raio de controle. Este pequeno robô em forma de aranha era utilizado para realizar manutenções em locais difíceis de acesso nas instalações da Neo Clinics. É... locomovendo-se através dos dutos de ventilação instalados nas paredes. Tornou-se um robô muito popular utilizado principalmente em ambientes públicos. Apesar de frágil, pode ser perigoso quando está em grupo. Bugtron. Que massa. Movimento inimigo controlando... Tá, setinha. Que da hora. Apertar aqui, eu acho. É. Ele vai me atacar daí? Vai. Toma. Nossa, tá bonitão, velho. Bem colorido. Eu curto os jogos. Esses jogos que tem... Que o gráfico é desenhado ou é desse estilo aqui. Olha como é que tá aqui dentro, velho. Nossa, olha a água ali. Olha a iluminação. Que massa. Vai fora, rapaz. O que é isso aqui? Nucle... Nucleonix. Seu robô Inguisou. Tenha sempre em mãos o seu kit de reparos, Nucleonix. Kit de reparos, Nucleonix. Mas... Apertiquei para utilizar os reparos. Kit de reparos. Mas eu não sei se estou estragado. Eu acho que não. Estou danificado. Olha a iluminação do jogo, velho. Que bacana. Acho que se eu caia ali, eu morro. Não sei se você tem que pegar isso aqui, mas eu estou pegando. Dá para me controlar nada aqui? Não. Vem. Eita. Vai fora. Ai. Toma. Vem. Ai, vou morrer. Toma. Ai, ai, ai. Vou morrer. Usei o kit de reparos. Toma. Matei. Com a morri, mas eu matei. Vem. Toma. Que isso? Ah, vai ficar spawnando infinita. Dá para te quebrar, não? Ah, vou precisar usar ele. Gultron. Capaz de construir novos bugtrons. Vamos. Essa máquina desengonçada tinha a função de garantir que toda área crítica tivesse ao menos um bugtron ativo para realizar as manutenções necessárias. Devido a ocorrência de acidentes, algumas unidades foram redirecionadas e receberam uma nova blindagem, tornando-as praticamente invulneráveis. Que delícia. Fica aí. Que legal. Vai ali agora. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, era um jornal. Cuidado de atômico. Gênio ou idiota? Quebrar tudo. Tô pegando, não sei pra que que serve. Que isso? Tá, deixa eu ver o que que tem aqui. Tá, já entendi. Toma. Vai, sai daí. Ah, controlei o bagulho errado. Isso, vai lá agora. Que sistema da hora. Movimento inimigo tá... Ataque com... Utilizando o ROAD control. Ah, tá. Ai, caramba, errei. Ai, errei de novo. Não, cara. Isso. Isso, agora vai. Massa. Mas eu vou conseguir descer lá embaixo. Caraca. Ai, inimigo, cara. Não entendi. Não entendi pra que que é isso aqui. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Não entendi pra que que serve isso. Ai, eu morri também. Tá aí, aí. Ah, você acabou de me controlar esse bichinho aqui. Acho que é, acho que é. Morreu? Morreu. Ai. Agora entendi. Tem que controlar isso aí na vizinha aí, eu acho. Será que é isso? Ah. Pogodron. A Neoclinx utilizava esta máquina pra cortar árvores e desmatar áreas. Para extrair recursos para a construção de novos robôs. Gastou as suas serras giratórias, consegui transferir ataques rápidos. Destruindo tudo em seu caminho. Sistema gravitacional permite lutuar sob alguns obstáculos. Tornando um robô muito ágil. Ah, agora vai. Por isso que tá me ensinando a atacar aqui. Daí eu vou arrebentar isso aqui, eu acho. Que da hora. Agora vai. Eu demoro, mas eu aprendo. Tem mais outra coisa aqui. Vem aqui, vem. Ai. Calma cara, calma. Agora vai. Toma. Tá, aqui tem outra coisa aqui. Ai, eu erro. Não, nele não. Isso. Não vai dar o que nós temos que ir. É, realmente no controle ia ser bem mais fácil do que no teclado. O que eu vou conseguir mexer? Acho que não é com ele. Hummm... Pera, acho que ele... O robô consegue passar aqui. É, eu consigo passar. Ah tá, acho que é só pra... Ai, errei. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi não. Ele não. Caramba. Se eu entrar ali, eu percuto aí e ele não passa? Não. Nossa, acho que eu tenho que jogar ele lá. Não sei, espera. Ah, essa é fora. Ah, essa é fora. Mas ele não fez nada. Ah. Ah. Hum... Tá... Será que eu tenho que exportar ele? Nossa, vai ser muito difícil. Que massa. Agora eu saio. Que da hora. Não sei o que isso fez. Vambora. Ah tá, deixa eu desfigurar isso aqui. Vou precisar daquele robô de novo. Ah, isso aqui ficou automático agora. Vem aqui. Preciso de você. Que massa. Falou, meu cara. Pá. O que é isso? Nucleonics Nucleus. Você pode utilizar núcleos para fabricar e aprimorar modos de habilidades através das... Craftonics Machines. Que massa. Cadê as Craftonics? Peraí, peraí. Cara, não dá para voltar. Ai. Toma. Toma. Tinha alguma coisa lá atrás, eu acho. Os robôzão lá embaixo, ó. Que massa, velho. Olha ali. Olha ali. Caraca, tem um exército aqui. Tá, agora ferrou. Meu Deus. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Estourar isso aqui? Ah, vou morrer rapidinho assim. Toma. Nossa, tem um monte de... Robô lá embaixo. Tem alguma coisa aqui, ó. Vem aqui. Entra aí dentro. Vem ver o que que tem aqui. Nossa, que delícia. Me lasquei. Vem aqui que eu acho que tem outros... Posso precisar de você. Peraí. Hum... Aqui não vai dar para destruir. Vou ter que te matar mesmo. Vem aqui. Vai morrer ainda? Que burro. Será que eu tenho que... Estou brigado a... Apertar esse botão aqui. Vou apertar de qualquer jeito. Só para ver. Vou ver. Eu preciso desse negócio aqui para mim... Me ajudar. Só me lasco. Toma. Tá, pega duas. Vai fora. Caraca. Caramba. Um direto, um direto. Só tomei. Já dou um hit. Toma. É isso. Ai. Eu morrei de novo. Tô. Tô só na raspa. Minha vida recupera? Que não. Tem outro esquema aqui, ó. Vai sair ou não? Hum? Hum... Não é? Ah. Dá para me controlar ele também. Caramba. Dá para controlar a máquina se sai bichinho ou não. Ah. Nossa. Não é? Ah. Aqui eu consigo daí. Pronto. Ah. Eu tenho que usar o outro. Ainda bem que tu ficou aí. Ah. Ainda bem que tu ficou aí. Ah. Como é? Ah. Que da hora. O que tem aqui dentro? Tem que fazer alguma coisa aqui. Será que isso ali vai matar, com certeza. O que isso fez? Ah, liberou aqui embaixo. Entendi. Falou. Ali tem outro botão. O que é isso? Ah, tá. Hum. Como que eu vou trazer aquele robô até aqui? Hum. Ah, ali tem outro negocinho. Eu não sabia que dava pra controlar isso ali. Lasertron foi desenvolvido como o brigade do do Retron. Essa máquina pode emitir fecho de laser em qualquer direção e racioná-los. Rotacioná-los. Tornando o ambiente impenetrável. Além desse ataque, também é capaz de direcionar um raio laser poderoso diretamente na posição do invasor. Ah, mas não é isso que eu quero. Tá, mas não é isso que eu quero. Nossa, eu peguei o cara lá no quinto. Ah, não. Dá pra me passar por aqui, ó. Segura aí, segura aí, segura aí. Agora vai. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Nossa. Será que eu não consigo apertar esse botão? Como que eu vou fazer isso? Tem que apertar aqui. Nossa, cara. Vai ser bem difícil. Antes eu saio com ele aqui, mas aqui é assim. Ah, e agora? Ui. Agora, arrisco pegar o... O que é que tinha lá mesmo? Ah, o que te repara. Vambora, senão eu vou demorar muito tempo. É isso. Ordem de repara. Tá, isso é tipo um documento. Tem mais outro. Nossa, agora lascou. Doutor Octopus do... Retromaquina. Fora, rapaz. Nossa, vou morrer muito. Já morrer já. Esqueci do... Que te repara, até. Bora. Bora. Tá bom. Ó. É. Não tão bom. Meu Deus. Sai. Sai. Tá feio, tô feio. Agora vai, agora vai. Tô sentindo. Posso dar duas, só uma, só. Ainda me acerta, ainda. Posso quebrar essa máquina aqui. Consigo. Ah, pá, merda. Posso dar. Boa. Beleza. Obrigado. Boa. 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 Ai. Agora tu vai. Destruí. Agora. Mais um que te reparo. Vou pegar esse aqui primeiro. Ah. Da maquininha. O Dr. Octopus do Retromachina. Tá. Nucleus. Você pode utilizar nucleus para fabricar e aprimar modus de habilidade através das craftonics. Mas assim. Tá. E essas maquininha tão aonde? Não achei nenhum ainda. Vou saber que já passei. Olha que bonito velho. Analisando o objeto. Identificado. Fixed Bolt Cabin. Sinal operacional. Atualizando o mapa de. Dos redutores. A redutores. Concluído. Atomic City. Central Station. Tá. Localização. Localização de Fixed Bolt Cabin. Operacional. Adicionado ao mapa. Chegará o. Cerem. 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 Dipt. Mountain. Tá. O nome é Dict. Cerem. Dipt. Cerem. Montanha. Vambora. Que massa velho. Tá. Muito bonito esse jogo. Meu Deus. Mais um outdoor. Analisando o objeto. Não encontrado. Robô de série desconhecida. Alerta nível de corrompimento do sistema em 20%. Tá. Tô me corrompendo. Nucleonics. Mais. Making the future. Fazendo o futuro. Construindo o futuro. Construindo o futuro. Construindo tanto que não tem mais nenhum humano. Mataram todo mundo eu acho. Tom. Nossa. Olha só velho. Onde bondinho. Que isso. Que isso. Tá. Um monte de computador. É. Deu tela verde. Você pode jogar fora. Tá. Ali tá o esquema que eu preciso ir. Fala visitante. Seja bem vindo ao Nucleonics Central Station. Por favor informe seu destino. Infelizmente não há suficiente energia disponível para realizar a viagem selecionada. Solicitada. Solicitada. Não necessário deus. Não necessário deus. Baterias para adicionar. Rastreando sinais de bateria no. Nucleares. Nos arredores. Baterias encontradas. Baterias encontradas. Localização adicionada ao mapa. Onde que tá? Tá. Eu tô lá. Encontrar baterias nucleares. Mais. Tá. Vambora. Fica isso aqui a máquina que a gente precisa para. Lá. Tá. Ali. Preciso de um kit de reparo. E precisa de moeda também. Ah. Não tem. Aumenta a minha vida eu acho. Chego de enviar o seu robô para. Conserto. Aumenta a sua resistência. Com o módulo de blindagem tá. Amente a minha vida. Tá. Que não dá para ir. Nossa. Olha só que massa velho. A arte do jogo tá muito bonita. Atomic City. Vambora. Nossa. Na base da canhãozada aqui. Acabou a demo. O jogo tá muito bonito. Que foi totalmente desenhado. Nossa. Não é um jogo. Isso aqui é uma obra de arte. Tá muito legal. É bem diferente. Eu particularmente não. É muito difícil eu pegar um jogo assim. Que é a câmera de cima. Eu acho que esse se chama de estratégia. Mas esse aqui tá bem legal. Não é porque é um jogo de brasileiro. Que eu tô puxando o saco. Mas tá bem legal. Tá bem bonito. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e falou. Tchau.